Música Manifestando o desejo de uma cidade impudente e uma nação cidadã Caduzido em uma canção, em uma sentença, em um mantra ou uma oração Por todo jovem negro que é caçado pela polícia na periferia Por todo pobre criminalizado, só por ser pobre, pobre fobia Pelo professor da rede pública, maltado e maltratado pelo Estado Pelo mendigo roubo em cada súplica Por todo casal discriminado, você não honra a dor da coroa de espíritos A palavra sagrada é munição Não é exílio, a cara empurada com prego na crucificação Merece mais do que prece e joelho puxa Por todo homem preso ao porte, tão bom seu ancestral preso no trono Por todo jovem que protesta, até que o próximo tire de um homem próprio Por todo morador de rua, tratado como lixo sobre a ponte Por toda vida destruída em Mariana, o Enfim, o Pelotão Por toda vítima de cada enchente, de cada seca dura e duradoura Por todo escravo, o seu equivalente, pela criança que labuta na lavoura Por quem exclui, quem crê num outro Deus Por toda mãe guerreira abandonada, que cria sem o pai, os filhos seus E proclamamos que não se exclua nada e nem ninguém Se não a exclusão Cada bom, cada craque, cada imigrante vai te E cada quilombola e beiradeiro Você não honra a dor da coroa dos espíritos A palaça da cara de munição não é resíduo A carne furada completa na crucificação Merece mais do que prece e joelho puxa Dando a vida e alma grande, no sentido que as expande Cantamos em consonância com os que sofrem ofensa, violência e tolerância Você não honra a dor da coroa dos espíritos A palaça da cara de munição não é resíduo A carne furada completa na crucificação Merece mais do que prece e joelho no chão Merece mais do que prece e joelho no chão Merece mais do que prece e joelho no chão Legenda Adriana Zanotto